O que você tá fazendo aqui? Eu tava com saudade. Eu não tenho nenhuma saudade de você. Fala assim, a gente se gostava tanto, um amor como o nosso não acaba assim do dia pra noite. Do dia pra noite? Faz sete anos que você me traiu e me trocou. Sete anos não é nada pra quem gosta de verdade. Mas eu não te amo de verdade. Eu te odeio de verdade, isso sim, tia. Mentira! Mentira. Você sabe que é mentira, não sabe? Não, não é mentira. Vixe em paz! Você me quer, Thor. Você me deseja. Seja honesto com você mesmo. Assume isso, Thor. Minha sete é sua altinha. Pode até ser. Você vai fazer o quê? Vai chamar a polícia? Vai, filho? Me larga, sua pistoleira! Isso me chama de pistoleira. Assim, isso me deixa mais louca, sabia? Você devia estar internado, isso sim. Ai, se me internarem com você, eu vou achar ótimo. Qual que a vergonha é essa, hein? Acaba com ele, Thor. Você pode? Já não basta a surra que eu te dei, seu Mela Cueca. Tu ainda quer apanhar mais? Você lá em casa, a gente conversa. Finaliza ele, Thor. Você é o campeão. O que eu faço com você, hein? Agora repete comigo. Eu sou um Mela Cueca. Eu sou uma teteia. Ah, eu sou um Mela Cueca. Ah, eu sou uma teteia. Isso fica bom. Isso é pra você não esquecer que é uma teteia. O que aconteceu com você, Thor? O que é isso, mãe? Tô jogando essas porcariadas fora. Isso aqui não vale mais nada. Como assim, Mela Cueca? São os troféus da nossa família. Nossa família não tem mais o que se orgulhar. Nós somos uns bolhas, uns medrosos, uma vergonha no mundo da luta livre. Isso não é verdade. Esses troféus aí provam o contrário. Isso aqui são vestígios do passado. E ninguém vive do passado. É melhor esquecer tudo. Depois que o Thor passou aquele vexame com o Solano, eu considero a nossa carreira de família tatame finalizada. E eu, mãe? Você o quê? Por que eu não posso desafiar o Solano? Você? A senhora nunca pensa em mim, né? Parece até que eu não existo. É sempre o Thor. Ou então, o Ulisses, o Apolo, o Abelardo. Puxa, mãe, eu faço tudo direitinho. Nunca faltam as minhas aulas de luta, mas e a senhora? A senhora nunca me deixa tomar sopa. Por que você é muito novinho, Dionísio? O Thor só é três anos mais velho que eu, mãe. Puxa, me dá uma chance de provar minha força no tatame. Você desafiando o Solano? Até que não é má ideia. Mencência, vamos pra casa, cara. Você já bebeu o bar inteiro. É, maninha. Mulher dispensou e agora você veio aqui me encher o saco, é? Mulher não gosta de homem duro, não. Tem que ter grana pra gastar. Vem embora, vai. Deixa dessa conversa besta. Mistura pra você. Que tem mulher, tem dinheiro e não gosta de nada disso. Quer ser meu sócio na derrota? Ô, Apolo, eu acho melhor levar Ulisses pra tomar um banho frio, viu? O homem não tá falando coisa com coisa, cara. Precisa. Sou eu. Apolo, seu irmão. Meu irmão tá lá no fundo do mar. Eu tô sozinho nesse barco. A vida é um barco, não é não? Não, eu sou seu irmão. Eu sou o Apolo. Você se esqueceu, cara? Então, de irmão pra irmão, me diz aqui onde tá aquele ouro. Eu preciso dele pra salvar a minha vida, entende? Entende, maninho? É um barco. O que é isso aí? Ele vai, cara, me ajuda. Ai... 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 Obrigado.